Quando o fogo do amor ardeu no peito Vindo da luz tão radiante de Jesus Não resistiu a este amor puro e perfeito Seguiu feliz os estigmas da cruz E da pobreza foi regressa da Maria E nela toda a igreja do Senhor Na Eucaristia, na alegria ao dia a dia Ele vivia o Evangelho com fervor A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis Lá entre flores encontrou paz e harmonia Cantando amores ao Deus da criação Passaram os ventos, animais, o sol e a lua E os arboredos chamou todos de irmãos Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos Viu Jesus Cristo, o semblante do irmão Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos Na sua mesa, a sua mesa, ele repartiu A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis Depois que eram também Clara e Antônio E muitos outros com entusiasmo e ardor E tão somente pela fé em Jesus Cristo Eles quiseram a revolução do amor E este amor foi tão amado por Francisco Que o seu ser se revestiu de luz Na explosão da graça e felicidade Se lembra a Páscoa dos estigmas da cruz A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seria um exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz E as placas deouri A gente pode ser muito mais feliz Obrigado.